Hoje é sexta-feira, dia de comprar carro zero. Você tem até domingo para vir aqui no Autoshop Teresina, na Avenida João 23 e ver, conferir aqui de perto no duelo de gigantes a melhor opção para você comprar seu carro zero ou seminovo. Volkswagen, Chevrolet, Nissan e Renault aqui. E a Alemanha Veículos também veio com muitas ofertas, carros da Volkswagen com condições especiais, Fernanda. Exatamente, a Alemanha tem a melhor oferta desse duelo de gigantes, com certeza. Então a gente está com o Gol, que é o carro mais vendido do Brasil, é o queridinho, na verdade, por apenas R$ 27,990. Então é o carro com três anos de garantia, então você não pode deixar de vir conferir o Gol por R$ 27,990. Nós temos também uma super máquina aqui, que é o Jetta, que está com taxa zero e está com preço especial. O cliente tem que vir aqui, você que está querendo comprar um carro mais de luxo, tem que vir aqui para olhar o preço do Jetta, para conhecer esse carro, porque realmente é um carro muito bom, confortável e que com certeza vai agradar a sua família. Taxa zero por cento também. E nós temos também uma super condição, que é na Amarok, esse carro lindo, essa picape linda, que serve para o produtor rural, serve para o microempresário, serve para o grande empresário. Estamos com a Amarok com 24 vezes sem juros, fora o bônus de R$ 8 mil que a gente está nesse carro. Então, a verdade aqui no Duelo de Gigantes, a gente tem na Volkswagen, só na Volkswagen, só a Alemanha Veículos tem toda a linha Volkswagen com taxa zero por cento. Então você tem que vir aqui no Duelo de Gigantes, aqui no Auto Shop Terezina. Fica hoje, amanhã, que é sábado, até as 18 horas. E domingo, plantão, de 9 às 13 horas. Então vem para cá, para a Alemanha Veículos, para o estande da Alemanha, que você vai sair ganhando, com certeza. E aqui no Duelo de Gigantes, o vencedor é você, e nós estamos, essa equipe maravilhosa, está ali esperando, porque aqui só tem campeão. Faz o convite aí, Gustavo. É isso aí, todo mundo convidado, hoje, até as 18 horas, para você fazer o melhor negócio do ano. Traz a proposta aí da concorrência, pode trazer. A equipe aqui está estruturada, pronta, feliz, para te dar o melhor atendimento, e garantir o teu presente de Natal, no Duelo de Gigantes. Natal antecipado aqui, a gente já faz a partir de hoje. Todo mundo convidado, estamos te esperando. Isso aí, não tem o que procurar o lugar certo, é aqui no Auto Shop Terezina. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.